Fala, galerinha do sétimo ano, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Professor Thiago Soares aqui. Hoje, aulinha de geometria, galera. Aulinha tranquilona, só para a gente relembrar tudo que foi passado no ano passado, tá? Umas coisas bem básicas sobre geometria. Então, galera, vou aqui desligar meu webcam, porque vocês sabem que sempre dá problema, sempre trava, tá? E vou apresentar a minha tela para os senhores e senhoras. Assim que começar a apresentar aqui, eu já começo a minha aula, beleza? Então, vamos lá. Bom, aqui para mim já parece que está apresentando, né? Então, deixa eu abrir aqui a minha apresentaçãozinha. Bom, galera, vamos lá. Geometria para o sétimo ano. Tema da aula, figuras espaciais, tá? Módulo 2, capítulo 4, página 102 até 105. Professor, módulo 2. É, galera, realmente a gente já começa no módulo 2, tá? Porque a geometria, nessa primeira parte, ela já começa no módulo 2, beleza? Bom, e aí aqui no módulo 2, nós vamos ver e observar sobre figuras geométricas espaciais, tá? Nós vamos relembrar tudo que a gente viu sobre figuras geométricas espaciais lá no sexto ano, galera. Galera, ó, nós temos alguns exemplos aqui. E o que são figuras geométricas espaciais? São todas aquelas figuras que você pode pegar, não é verdade? São todas aquelas figuras que têm altura, comprimento, largura. Exemplo, professor. Bom, exemplo da sala de aula que eu posso dar é o teu estojo, o teu caderno, o teu livro. Ah, professor, outros. Galera, quando você vai no shopping, por exemplo, comprar um tênis, uma sandália, você não compra, não vem numa caixinha? Aquela caixinha é uma figura geométrica espacial. Ah, professor, o hospital, que é do lado da nossa escola aqui praticamente, né? Ele é uma figura geométrica espacial. A gente consegue ver a altura dele, a largura, o comprimento, não é verdade? Então, tudo isso, galera, é uma figura geométrica espacial. Na nossa própria escola também, né? Bom, e as figuras geométricas espaciais, elas são divididas em duas partes. Os poliedros e os não poliedros. Então, vamos estudar um a um separadamente e ver o que cada um tem de característica. Então, por exemplo, as figuras geométricas espaciais cuja superfície é formada apenas por partes planas. É chamadas de poliedros. O que são partes planas, galera? Olha aqui, ó. Repara, eu não tenho nenhuma curva aqui, ó. Quando eu traço a minha linha, olha aqui, ó. Os meus lados, né? Ó, tem alguma curva? Não, não tem. Então, ele é chamado de figura geométrica espacial e ela é um poliedro, beleza, galera? Olha lá, coisinha linda, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Você repara que ele não possui nenhuma curva. Tudo bem, galera? Bem simples, bem tranquilo, ó. Olha lá, não tem nenhuma curva, ok? Bom, e aí, dentro dos poliedros, nós temos um especial que se chama paralelepípedo. O paralelepípedo, ele lembra aquela caixinha de sapato que eu fiz referência, né, agora há pouco, né? Que ela possui seis faces quadrangulares, ou seja, são seis faces, tá? Que lembram formas de quatro lados, formas que são quadrangulares, tá? Então, aqui, ó. O que é a face? Isso daqui é uma face, ó. É onde geralmente vem o desenho, né? Vem aquele símbolo, né, da marca que você tá comprando, tá? Então, isso daqui são as faces. Aqui eu tenho outra face, aqui eu tenho outra, atrás aqui eu tenho outra, tudo bem? Ao todo são seis. E aí, também, nós temos as dimensões do paralelepípedo, galera. O paralelepípedo, ele possui três dimensões importantes. A primeira é a altura, então, deixa eu até colocar aqui, ó, pra vocês. O que é a altura, galera? A altura é o que vai da base até o ponto mais alto, não é verdade? Então, aqui, ó, nesse camarada aqui, ó. Essa minha linha aqui, ó, é a altura. Largura, tá? Ou seja, as minhas arestas. As arestas, galera, são as linhas que formam o desenho, tá? Ó, são os lados do desenho. A gente também pode chamar de lado. Aresta é o nome mais bonitinho. Largura aqui, ó. A largura do teu objeto. E o comprimento, né, galera? Olha aqui, ó, coisinha linda. Então, eu tenho altura, largura e comprimento, tudo bem? Isso daí são as características dos poliedros, beleza? E aí, nós temos também os não poliedros. Os não poliedros são figuras geométricas espaciais cuja superfície tem, pelo menos, uma parte arredondada. Então, exemplo, uma bola de futebol, uma latinha de refrigerante, uma casquinha de sorvete, tá vendo aqui, ó? Vê se ela não lembra uma casquinha de sorvete. Então, galera, tudo isso daí são figuras geométricas espaciais que são não poliedros, tá? Por quê? Porque elas possuem uma parte arredondada, né, galera? Bem tranquilo isso daí. Uma matéria bem simples, bem facinho aí, ó, pra vocês capricharem, tá? Bom, então, olha só como é que foi fácil. Uma olhinha bem simples, bem rapidinha, só pra relembrarmos o que é, o que são os polígonos, o que são os polígonos que são poliedros, não poliedros, tudo bem? As figuras geométricas espaciais, né? E como elas são divididas, tudo bem, galera? Deixa eu voltar aqui agora pra minha tela inicial, parar minha apresentação, ligar a minha webcam aqui, ó. Olha como é que eu sou lindo. Já, já vai aparecer aí. Olha só, que maravilha. Galera, mais uma aulinha encerrada com sucesso, tá? Espero que vocês tenham entendido toda a matéria, espero que vocês tenham gostado. Bom, cheio de saudade aqui, doido pra voltar pra sala de aula, juntos estarmos lá zoando, brincando, né? E aprendendo que é o melhor de tudo, né, galera? Então, olha só. Grande beijo, grande abraço. A vacina está chegando. Juntos estaremos em sala de aula. Em breve, hein? Tchau, tchau, galera. Fui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.